Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as principais notícias do governo federal. Foi lançada a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. De 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas. Para quem tem filhos e está com a caderneta de vacina dos pequenos atrasada, chegou a hora de atualizar. Do dia 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas, que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e poliomielite. É a campanha nacional de multivacinação 2016, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. E dessa vez, a novidade é que além das crianças menores de 5 anos, os adolescentes de 9 a 15 anos incompletos também vão poder botar a caderneta em dia. O objetivo é que já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é, de alguma maneira, uma forma de consolidar o programa. Porque se toma uma única dose de uma vacina, que são duas doses, não há efeito. A campanha é um esforço de todos os estados, com 36 mil postos e 350 mil profissionais de saúde envolvidos. O dia D é no dia 24 desse mês, quando os postos estarão abertos durante todo o dia para atender a população. Mas tem muita gente que não espera as campanhas para se proteger. Afinal, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde durante todo o ano. Eu sempre dou no dia 7. Sim, sempre em dia. Uma lei sancionada no país determina a ampliação da licença maternidade para mães de bebês microcéfalos. O benefício passa de 4 para 6 meses. Viviane estava grávida de 6 meses, quando descobriu que sua primeira filha iria nascer com microcefalia. Na época, os médicos chegaram a dizer que a criança talvez não sobrevivesse. Mas Ana Vitória hoje está com 16 anos. Dois anos depois, na segunda gestação, outra surpresa. Maria Luíza, hoje com 14 anos, tem a mesma condição da irmã mais velha. Já a filha caçula, fruto do segundo casamento, nasceu com as condições neurológicas normais. Uma família que tem uma criança com microcefalia, ela vive um dia de cada vez. A gente precisa trabalhar muito a questão motora da criança. A gente precisa trabalhar muito a questão da socialização da criança. A gente precisa trabalhar muito a questão do envolvimento familiar. Crianças com microcefalia precisam de mais atenção e cuidados. Uma lei recente prevê o aumento da licença maternidade remunerada em 180 dias, nos casos de mães de bebês microcéfalos. As mães terão a remuneração ampliada de 180 dias, pois a lei atualmente, a CLT, ela dá a licença de quatro meses. E as mães de microcéfalos terão essa questão da licença ampliada. O novo regulamento também altera o benefício da prestação continuada. Um auxílio financeiro concedido pelo INSS para bebês com microcefalia, pessoas com deficiência e idosos que tenham renda inferior a um quarto de salário mínimo por pessoa da família. Pelo prazo máximo de três anos, a mãe poderá receber auxílio do governo e esse benefício será atualizado a cada três anos em virtude da renda per capita da família ser abaixo de um quarto do salário mínimo e em virtude da questão da criança ter a microcefalia, digamos que relacionada ao Zika. Mas para a Viviane, as leis ainda precisam avançar muito para atender as necessidades dessas mães. Eu acredito que a licença maternidade vem para ajudar essa questão, mas ela não é uma solução, porque só são seis meses. Mas também lembrando que pós isso, tem também essa questão do meio expediente, que também pode ser solicitado e também pode ser adquirido pela mãe. O programa Água Brasil desenvolve ações de incentivo a boas práticas para proteger as bacias hidrográficas nas áreas rural e urbana, além de conscientizar a população sobre o consumo e o descarte de resíduos. O Fórum Empresarial do Pacto Mundial na América Latina e Caribe se reuniu em Lima, no Peru, e reconheceu o Água Brasil como referência em meio ambiente na região. As plantas nativas do Cerrado, aos poucos, vão crescendo e voltando a fazer parte da paisagem, meio ao que antes era só pasto. Fátima e a família plantaram 8 mil mudas na propriedade localizada na região do Pipiripau, no Distrito Federal. O plantio faz parte do projeto Produtor de Água. A gente já iniciava um problema de crise hídrica mesmo, e eu achei que essa era uma forma de dar nossa contribuição. Foi feito o cercamento de uma nascente, onde antes era pasto, o gado ficava solto. Foi feito o terraceamento da área também e o plantio de 8 mil mudas de nativas do Cerrado. Dos 40 hectares da fazenda de Fátima, 8 fazem parte do projeto. O trabalho de conservação que ela e outros produtores da região executam rio acima, garante a qualidade e qualidade da água rio abaixo. Essa nascente, por exemplo, corre para o córrego Sítio Novo, que abastece o rio Pipiripau, e que, por sua vez, deságua na bacia São Bartolomeu. A água, que é preservada aqui, abastece várias cidades em todo o Brasil. O Produtor de Água é um projeto de iniciativa da Agência Nacional de Águas, que tem como objetivo a redução da erosão e assoreamento dos mananciais nas áreas rurais. Nós temos aí, hoje, 38 projetos sendo implantados, abrangendo uma área de 400 mil hectares. Nós temos, hoje, mais de 2 mil produtores recebendo por serviços ambientais, hoje, no Brasil. O projeto faz parte do programa Água Brasil, que foi reconhecido como uma das quatro práticas de referência em meio ambiente na América Latina e Caribe, durante um fórum empresarial realizado na última semana em Lima, no Peru. Para devanir, o produtor rural tem um papel importante para conservar os recursos hídricos. O maior potencial que nós temos de produção de água está no campo. Apesar que toda a vida nós falamos que o agricultor é o grande vilão dessa história, na verdade, ele é o grande parceiro na recomposição ambiental também. Se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos ter sérios problemas. Para Fátima, que além de participar do produtor de água, também desenvolve um projeto de agrofloresta, preservar o meio ambiente é um dever de todos. Esse eu acredito que é o compromisso primeiro de todo o ser humano que habita nesse planeta. Importante. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.